Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Artigo 23 As instituições federais de ensino de educação básica e superior Devem proporcionar aos alunos surdos Os serviços de tradutor e intérprete de Libras Traço, língua portuguesa Em sala de aula e em outros espaços educacionais Bem como equipamentos e tecnologias Que viabilizem o acesso à comunicação À informação e à educação Parágrafo 1º Deve ser proporcionado aos professores Acesso à literatura e informação Sobre as especificidades linguísticas do aluno surdo Parágrafo 2º As instituições privadas e as públicas Dos sistemas de ensino federal Estadual, municipal e do Distrito Federal Buscarão implementar as medidas referidas neste artigo Como meio de assegurar aos alunos surdos Ou com deficiência auditiva O acesso à comunicação À informação e à educação Leitura do Decreto nº 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a Lei nº 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da Lei nº 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda A voz do cidadão 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 A voz do cidadão